Bom, e hoje é dia de mais um quadro novo aqui no Bom Dia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas indica a projeção da inflação para esse ano. De acordo com a pesquisa, o cenário não é dos melhores e pode piorar com mais desemprego se as reformas, como a da Previdência, não forem aprovadas. Pelo levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a expectativa da inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses é de 5,4%. E nas ruas? A população está ligada a estes números? Quem compra? Quem vende? Presta atenção a estes dados? Não costumo acompanhar. Não, não acompanho não. E funciona mais ou menos assim. O preço do quilo do feijão do sul, por exemplo, aumentou, baixou, mas já aumentou de novo. O quilo está custando em média R$ 5,50. Com a projeção, o valor deve subir até 12%, podendo chegar nas prateleiras até mais de R$ 6,40 o quilo. Este economista explica o que na prática significam os números da Fundação Getúlio Vargas. Alimentação, por exemplo, nós temos aqui que a faixa de remeração menor gasta proporcionalmente mais com alimentação quando comparado a outra faixa. E nesse ponto pega bastante porque se você tem uma elevação forte no setor alimentação, no gênero alimentação, quem tem uma renda menor sofre mais. Por isso, tem gente que costuma acompanhar, sim, os números da inflação. Sempre que possível, acompanho, até porque é necessário, né? E tem que estar sabendo o que é que se passa no dia a dia, né? A gente acompanha para fazer uma programação, para comprar um bem e pagar caro demais por ele. Este outro economista, com base nos dados do Banco Central, afirma que a projeção é de queda nos índices da inflação. E mesmo assim, lembra que a atitude do Iremilton e do Antônio é correta. E mais, sempre que puder, optar por comprar à vista. Compre à vista, não compre parcelado, né? Cuidado com o cartão de crédito. Isso são alguns conselhos que a gente possa dar mediante um processo inflacionário que nós estamos sofrendo e que possa ter consequências mais graves no futuro se você não tiver também cuidado com o seu dinheiro. E aqui no estúdio eu converso mais sobre o assunto com o economista Pablo Rebouças, que participa aqui do Bom Dia do Quadro É da Sua Conta. Pablo, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Difusora. Pablo, o que é possível falar da série histórica? Porque geralmente, principalmente na área econômica, né? Aquele último dado ali, ele é analisado e avaliado, mas principalmente é comparativo com o ano anterior e uma série em relação à inflação. Reflexo de alguns pontos. Por exemplo, não há que se esquecer, em relação aos bens de consumo, principalmente da alimentação, que a gente tem a questão da sazonalidade. Via de regra, a partir do segundo semestre, alguns produtos que entram na entre safra, eles se tornam mais escassos, o preço sobe, pressiona a inflação. Por outro lado, é importante entender que o momento que o país vive, a gente está num momento de expectativa de uma reforma de previdência, que vai acabar mexendo em todos os dados macroeconômicos, e também uma questão internacional, que é a briga comercial dos Estados Unidos e da China. Todos esses aspectos, evidentemente, vão influenciar nas pressões inflacionárias. A gente está aí com uma economia com um viés de não crescimento, e evidentemente, todos esses fatores dão um certo nervosismo no mercado, e a tendência é os preços crescerem um pouquinho mais. As pessoas estão assistindo a gente agora. A ideia do quadro é exatamente traduzir esse economista para as pessoas, o reflexo, inclusive, dessa política internacional, mas no bolso de quem está assistindo a gente agora. A pessoa tem agora o desejo de comprar um determinado produto. Com esses juros altos, com essa situação, com esse cenário, é melhor guardar para comprar depois, ou vale a pena ainda comprar parcelado, mesmo com juros nessa situação que está aqui? Como é que você diria? Em termos de bens de consumo, guardar para comprar depois é sempre a melhor maneira de ter, principalmente com juros altos, porque quando não existe taxa zero. Essa história de taxa zero não existe. Então, sempre haverá que ter remuneração do dinheiro que você tomou emprestado. Quando você vai comprar algo, que você vai, num momento de juros altos, o que é que está acontecendo? Você está comprando aquela coisa, mas está pagando mais pelo uso dos juros. Se você só tiver o dinheiro de comprar aquela coisa, se você guardar aquela coisa lá na poupança, ou numa aplicação, ela vai render um pouquinho. Ou seja, vai se tornar mais barato adquirir aquela coisa. Você falou ainda há pouco sobre a sazonalidade de alguns produtos. A gente vai agora para o SEAS, onde está o repórter Eduardo Erecero. Vamos com o Eduardo aqui, acompanha comigo, Pabllo, porque ele está lá no SEAS agora e vai falar sobre esses produtos aí, sobre a variação deles. Eduardo? Pois é, Adalberto. Na principal central de abastecimento aqui da capital São Luís, na SEAS, que fica no bairro do Coafuma, a gente está aqui com o Manuel Expedito Pires, que é comerciante já há muitos anos aqui na SEAS, que vai falar um pouco mais do que ainda está caro, o que ainda está mais em conta para comprar, orientando aí os consumidores ludovicenses, consumidores maranhenses, que também fazem muitas compras aqui para transportar para o interior do estado e até para outros estados também. Seu Manuel, o que ainda está caro? A gente sabe que o período agora é de transição, a chuva está dando uma trégua, não só aqui no estado do Maranhão, mas em boa parte do país. O que ainda está chegando de má qualidade? O que está chegando de boa qualidade? O que ainda está muito caro, pesando no orçamento familiar? Muito bom dia. Bom dia. É o seguinte, nós trabalhamos aqui no SEAS com o Hortifruti, e no entanto, o consumidor vinha reclamando muito em relação a preço. Mas só que essa semana, inclusive, já começou a ficar com preço bem acessível, aonde o consumidor pode vir fazer suas compras com preço já menor. Porque anteriormente, há 15 dias atrás, nós tínhamos um preço majorado, certo? Em decorrência das chuvas, mas agora que deu uma trégua o período chuvoso, com certeza, agora a tendência é ficar com preço mais maleável. A gente percebe, por exemplo, que o tomate e a batata foram dois produtos que foram bastante reclamados por conta da alta do preço. Como é que está a situação desses dois produtos, por exemplo? Olha, o tomate e a batata, inclusive, chegou a custar um valor de R$ 7 a R$ 8. Hoje, nós temos esse produto em torno de R$ 5, quer dizer, um preço bem acessível onde o consumidor pode adentrar dentro do SEAS e fazer suas compras com um preço bem acessível. O tomate, por exemplo, chegou a passar de R$ 10 no pico já da questão do período chuvoso e a batata quase isso também. Hoje custa R$ 5, está um preço bem mais ameno. A questão de frutas, como é que está a situação de frutas aqui, Emanuel? A questão de frutas sempre teve num preço bem acessível, até porque frutas é um produto que sempre está dentro do abastecimento de São Luís e não tem escassez, certo? É raro ter escassez. Inclusive, a banana está com preço bem acessível, o maracujá, a manga... A dulce da banana, por exemplo, está custando quanto em média? A dulce da banana hoje está em média em torno de R$ 5, certo? Ela já teve até R$ 7, hoje está em média em torno de R$ 5. O mamão está em torno de R$ 4, que já teve até R$ 6, R$ 5, hoje está em torno de R$ 4. E aí, a manga também R$ 4, o maracujá. Hoje, o vilão, hoje, dentro do SEASA, é o limão por falta dele no mercado, que hoje nós não temos ele no mercado e aí, com certeza, o preço majora. O limão está em média em R$ 6,00? Em torno de R$ 5,00, que era R$ 3,00, R$ 4,00. Agora está em média em R$ 5,00. Mas isso é até, no máximo, até segunda-feira. Segunda-feira começa o abastecimento voltar a se normalizar. Então, a tendência é que no próximo mês, já a partir de julho, informação importante para os consumidores, a tendência é que esse preço se mantenha e até baixe, não aumente no caso? É isso que nós esperamos. A gente depende muito dos fornecedores e outros estados, porque a gente não tem a produção. Sabe que nós somos um estado que não produz. E aí, no entanto, se a produção lá fora e em outros estados for bem grande, com certeza o produto circula em todo o Brasil e chega aqui com preço bem excessivo. Tá bom, Manuel. Obrigado, Manuel Expedito Pires, comerciante aqui no SEASA. Mas a expectativa é bem positiva, Adalberto. E como o Manuel falou, o que está pesando, o que está realmente azedo no orçamento, é justamente só o limão. Mas está dando para fazer sua compra mais tranquilo em relação a esse período de chuva que já está passando aqui no estado do Maranhão e também em outros estados. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Obrigado ao nosso entrevistado, Eduardo Areceira também, que daqui a pouquinho com certeza vai aproveitar para fazer a feira. Já está lá no SEASA, já está pertinho. Vai, inclusive, colocar o tomate de volta na salada aí o nosso Eduardo Areceira. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí, Eduardo Areceira falando. Na verdade, esse centro dá uma ideia de como está a situação, né? A gente falava sobre esses produtos. E o consumidor sempre atento a saber, né? A fruta aqui da estação, enfim, o cuidado. Tomate, por exemplo, você viu a diferença de preço de R$ 12, quer dizer, para R$ 5, mas a diferença é realmente muito grande. Sim, todo ano o tomate é vilão por algum tempo. Agora, segundo o seu Manuel, o vilão está sendo o limão. Mas é muito simples, dá de fazer desse limão uma limonada. Você tem que estar atento que, em determinados períodos do ano, alguns produtos sempre vão estar mais caros. Geralmente, no segundo semestre, laticínios e carnes tendem a subir. Por quê? Porque é o período de estiagem, o pasto seca, evidentemente a produção diminui. Essa questão do fornecedor também depende da sazonalidade, não tem jeito. Aí é a mãe natureza que manda. O que a gente tem que fazer? Se aliar à mãe natureza. Consumir aquilo que a natureza está dando em maior quantidade, porque sempre vai ter um preço menor. É, e tem coisa que muda, como você falou, de acordo com a instação, de acordo com o período, mas se tem uma coisa que não muda na área da economia, é a velha e boa pesquisa de preço, né? Sim, pesquisar preço sempre. Planejar sempre, para tudo, não é só para alimentar-se, é para o seu viver. O planejar diminui a chance das coisas darem errada e aumenta muito a chance de elas se tornarem bem melhores daquilo que você imaginou. Pablo, obrigado pela entrevista e a participação aqui no nosso quadro, viu? Obrigado a você, bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.